Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mas antes de iniciarmos essa matéria, peço se você não foi inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber sempre em primeira mão novos vídeos, e vamos ao que nos interessa. Neste vídeo trouxemos duas notícias, os detalhes você confere agora. A empresária e atriz Cláudia Rodrigues usou o Instagram para atualizar o estado de saúde da famosa, e surpreendeu muita gente. Veja o que ela escreveu em trecho. É com muita alegria no coração que comunica tudo, que a nossa Claudinha já está fora de perigo, está muito bem. A atriz e comediante Cláudia Rodrigues teve uma melhora significativa e surpreendeu a torno no hospital. Após uma queda na própria altura, a clínica se sentia em dinheiro com ele, que causou um traumatismo caniano, uma bactéria na bexiga e insuficiência renal e falta de publicação por 10 dias, onde ficou entubado por sonda alimentar e como induzido, entre a vida e a morte. Na UTI, dois dias de semifesivo, já sem tubo, sem sonda vesicular, se mexendo e se comunicando. Hoje, completando 16 dias de internação, já está no quarto, em plena recuperação. Agora é questão de dias para a alta. Agradeço a Deus por ter ouvido e atendido nossas orações. Nós estamos aqui mais uma vez. Portanto, que a fé, o amor é Deus, cura e provando para aqueles que acreditam em Deus que Ele existe e é o médico dos meus médicos. Gratidão interna a ti, Pai amado, por nós atendendo e dar mais essa oportunidade para que ela possa fazer o seu público reino, o seu talento de trabalho. Escreveu a assessora da atriz Cláudia Rodrigues, nossa Cláudia. Agora, a segunda notícia. Paula Kelly, cantora e atriz, morrem aos 77 anos. Ela morreu no domingo, vítima da doença pulmonar obstrutiva crônica. Carreira teve um papel na Broadway, cinema na TV, com direito a duas indicações ao EME. A atriz cantora e dançada, Paula Kelly, morreu aos 77 anos. Ela ganhou uma indicação no EME pelo seriado Night Court. E estrelou com Chita Rivera e Shirley MacLeod, o filme Charity, meu amor. Kelly morreu no domingo, vítima da doença pulmonar obstrutiva crônica. De acordo com o Teatro Hermione e Rectório de Los Angeles. Ela foi indicada pela melhor atriz, conjuvante, no ano de 1984, por interpretar a defensora pública Liz William, na primeira temporada de Night Court. Descansa em paz, Paula Kelly.